E aí, macramigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Viajar de Tutoriais. Pra você que caiu aqui de paraquedas, tá chegando agora, eu me apresento. Prazer, eu sou listo aqui pra te ensinar artesanato do absoluto zero. E posso te garantir que sua experiência aqui vai ser completamente diferente do que você já teve procurando aprender artesanato por aí. E já pensando em você, que eu separei uma playlist inteirinha para iniciantes, eu vou deixar ela disponível aqui em cima se você clicar pra poder assistir e treinar e se familiarizar com todos os pontos básicos. Então, deixe de perder mais tempo. Já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E já deixa o seu like também, que isso me ajuda muito a continuar trazendo mais e mais conteúdos pra vocês. E eu sei que se você deixar pra depois, vai acabar esquecendo. Deixa o seu like. Então, prepara suas linhas e vem comigo. Nesse tutorial, nós vamos usar muitas medidas diferentes de fios e vai estar tudo especificado na descrição desse vídeo. Pra primeira pétala, vamos usar três fios de 30 centímetros cada um. Três fios de 27 centímetros cada um. Um fio com 22 centímetros. E dois fios com 20 centímetros cada um. Essa é pra primeira pétala. E aqui você pode usar fios de cores diferentes ou usar todos da mesma cor. Vai ficar mais fácil se você usar de cores diferentes. E aqui, então, essas medidas foram pra primeira pétala. E eu vou passar agora as medidas pra todas as outras pétalas. Você vai pegar aqui, sete fios de 27 centímetros. 21 fios com 25 centímetros cada um. 14 fios com 22 centímetros cada um. E mais 14 fios com 15 centímetros cada um. A quantidade certa de quantos fios você deve cortar de cada cor, tá especificado na descrição do vídeo. Vamos pegar um pedaço de fita pra começar a agregar os fios da nossa primeira pétala. E presta muita atenção na ordem dos fios. O primeiro, nós vamos pegar um fio de 27 centímetros. E deixar alguns centímetros pra cima. Pode ser uns três ou quatro. Não deixa muito, que senão o seu fio vai ficar curto na hora de você fazer o trançado. O segundo fio, nós vamos colocar um de 22 centímetros. Pega o terceiro fio com 20 centímetros de comprimento. O quarto fio com 30 centímetros de comprimento. O quinto fio com 20 centímetros. O sexto fio com 30 centímetros. O sétimo fio com 27 centímetros. O oitavo fio com 30 centímetros. E o nono e último fio com 27 centímetros. Eu vou colocar também essa ordem dos fios na descrição do vídeo, tá? Fecha a fita pra eles não saírem de ordem. Então, recapitulando. O primeiro fio com 27 centímetros. O segundo com 22 centímetros. O terceiro fio com 20 centímetros. O quarto fio com 30 centímetros. O quinto fio com 20 centímetros. O sexto fio com 30 centímetros. O sétimo fio com 27 centímetros. O oitavo fio com 30 centímetros. E o último com 27 centímetros. Essa, então, é a disposição dos fios da primeira pétala. Eu vou até escrever aqui na fita primeira, pra eu não confundir com os outros. E agora, nós vamos organizar os fios de todas as outras pétalas, dessa mesma forma. Então, aqui eu peguei outra fita, pra poder agregar os meus fios nela. Então, aqui eu vou adicionar o primeiro fio com 27 centímetros. Lembrando de deixar mais ou menos 3 centímetros sobrando aqui na parte de cima, pra gente fazer a finalização depois. Mas não deixa muito mais que isso, pro seu fio não ficar curto na hora de você fazer o seu trançado. Adiciona o segundo fio com 15 centímetros. O terceiro fio com 25 centímetros. O quarto fio com 15 centímetros. O quinto fio com 25 centímetros. Sexto fio com 22 centímetros. Sétimo fio com 25 centímetros. O oitavo e o oitavo e o último fio com 22 centímetros. Feche a fita pros fios não saírem de lugar. Então, recapitulando. O primeiro fio com 27 centímetros. O segundo fio com 15 centímetros. Terceiro com 25 centímetros. O quarto fio com 15 centímetros. O quinto fio com 25 centímetros. O sexto fio com 22 centímetros. O sétimo fio com 25 centímetros. E o oitavo fio com 22 centímetros. Agora, nós vamos fazer esse mesmo processo pra todas as pétalas, seguindo essa mesma ordem dos fios que a gente utilizou aqui, tá? Então, eu vou fazer os meus e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz três conjuntos de fios na cor rosa pink e quatro conjuntos na cor roxo. E por que que eu fiz só três no rosa? Porque eu já tinha feito aquela primeira com os fios de tamanhos diferentes na cor rosa também, tá? Mas, no total, são quatro conjuntos de fios de cada cor. Então, eu vou pegar aquela primeira que a gente escreveu pra não confundir o tamanho dos fios com os outros. Coloco na pinça. Vou pegar o primeiro fio junto com o segundo fio. O segundo fio eu passo por cima do primeiro e faço o ponto festonê. Pra esse tutorial eu estou contando que você já sabe fazer o ponto festonê. Mas, se você não sabe, já tem tutorial dele aqui no canal, tá bom? E lá no YouTube também eu vou fazer uma série no IGTV do Ligia Descomplica, que eu vou explicar melhor cada um dos tipos de nós. Então, agora, esse fio que eu tenho na mão direita, ele vai ser o nosso guia. Então, eu pego o fio seguinte por baixo dele e faço, mais uma vez, o ponto festonê. Pego o fio seguinte por baixo dele e continuo fazendo o ponto festonê até completar toda a fileira. Então, aqui eu vou pegando fio por fio na ordem que a gente colocou pra fazer toda a fileira com o ponto festonê. Quando finalizar a fileira, a gente volta lá no início, deixa de lado o primeiro fio e também o segundo fio a gente deixa de lado. Pega o terceiro fio e ele agora vai ser o nosso fio guia pra gente fazer mais uma fileira com o ponto festonê. Pega o próximo fio por baixo e faz a fileira com o ponto festonê. Quando finalizar a fileira, volta lá no início, o primeiro fio da fileira a gente deixa de lado, pega o fio seguinte. E com ele, mais uma vez, a gente faz outra fileira com o ponto festonê. Finalizamos mais uma fileira, volta lá no início, o primeiro fio dessa fileira a gente deixa de lado, pega o próximo fio e com ele a gente faz outra fileira com o ponto festonê. Lembrando que pra fileira do festonê ficar grudadinha na fileira de cima, esse fio que a gente enroscou no outro corre pelo fio guia e o fio guia a gente traz coladinho na fileira de cima. Finaliza a fileira, volta lá no início, deixa o primeiro fio dela de lado, pega o fio seguinte e faz mais uma fileira com o ponto festonê com ele. Aqui eu fiz então 5 fileiras de festonê, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. E agora eu vou pegar aquele primeiro fio guia da direita e vou voltar com ele, fazendo mais fileiras com o ponto festonê pro lado contrário do que a gente tava fazendo até agora. A gente fez o festonê da esquerda pra direita e agora vai ser da direita pra esquerda. Aqui você pode ajeitar a pétala na pinça pra poder ficar mais fácil de você fazer o trançado. Volta lá pra cima, pega mais uma vez o primeiro fio e ele a gente traz pra baixo pra fazer mais uma fileira com o ponto festonê. E aqui nós vamos agregar esse primeiro fio. Pega o primeiro fio que tá mais afastado, pega ele por baixo e faz o ponto festonê com ele também. Volta lá pra cima, pega mais uma vez o primeiro fio, traz ele pra baixo pra fazer outra fileira com o ponto festonê. Aqui como naquelas primeiras fileiras a gente retirou um fio a cada fileira, nessa daqui a gente vai adicionando um fio a cada fileira. Então pega o próximo fio que tá mais distante e junta ele com o ponto festonê também. Volta lá no início, pega o primeiro fio, desce com ele de novo, faz mais uma fileira com o ponto festonê. E aqui no final da fileira mais uma vez a gente agrega o fio que tava separado. Volta lá pra cima, pega mais uma vez o primeiro fio, desce com ele pra fazer outra fileira com o ponto festonê. E finaliza agregando o último fio que tava separado. Pra finalizar esse último fio aqui que sobrou da fileira, a gente passa por baixo daquele primeiro fio que foi o nosso guia. E finaliza mais uma vez com o ponto festonê. Por isso que é tão importante você já saber o festonê, porque aqui a gente vai usar somente ele. Aproveita, corre lá no Instagram pra acompanhar toda a série do Liges Complica e tirar todas as suas dúvidas em cada um dos pontos de macramê. O link tá aqui na descrição do vídeo. Temos então nossa primeira pétala e vamos agregar as próximas. Pega mais um conjunto de fios na cor diferente da primeira e passa ele por trás dessa primeira pétala. Agora presta atenção em como que a gente vai juntar essas duas pétalas. Você pode separar um pouquinho os fios aqui pra não se confundir enquanto faz o trançado. E aí nós vamos pegar o primeiro fio da cor nova que a gente vai agregar e o primeiro fio da cor que já estava. E o fio da cor nova a gente passa por baixo fazendo ponto festonê com ele. Agora esse primeiro fio aqui que a gente agregou vai ser o nosso guia. Então pega os fios seguintes e vai pegando todos na mesma ordem pra depois eles não ficarem curtos, tá? Faz meio festonê com o fio novo. Antes de fazer a segunda volta do festonê, você vai pegar aquele fio da pétala anterior. Passa no meio dos dois fios, por baixo do de cima e por cima do de baixo. E aí sim você pode finalizar o festonê. Pega o fio seguinte, mais uma vez, faz meio festonê. Passa o fio da primeira pétala entre esses dois fios que a gente estava fazendo festonê. E finaliza o festonê com os dois. Lembrando de sempre seguir a ordem tanto dos fios novos que a gente está agregando, quanto dos fios da pétala anterior, tá? Então pega o fio seguinte, faz meio festonê. Antes de finalizar, passa o fio da pétala anterior no meio dos dois fios que a gente estava fazendo ponto e finaliza o ponto festonê com o fio da pétala anterior no meio dos dois. E assim você vai fazer com todos os outros fios, até passar todos os fios da pétala anterior no meio do festonê de cada um dos fios novos. E é dessa forma que nós vamos juntar as duas pétalas. E é dessa forma que nós vamos juntar as duas pétala anterior no meio dos dois. E é dessa forma que nós vamos juntar as duas pétalas. E aqui não se preocupe com esse espacinho que vai ficar entre as duas, que depois a gente vai dar um jeito nisso. Separa os fios aqui pra não se confundir, porque o rosa a gente já não vai usar mais por agora. Põe-lhes lá pra cima, deixe de lado o primeiro fio do lado esquerdo. Pega o segundo fio e com ele a gente vai fazer uma fileira com um ponto festonê. Finalizou a fileira, volta no início dela, deixa o primeiro fio dessa fileira de lado, pega o segundo fio e faz outra fileira com um ponto festonê. Volta lá no início, deixa de lado o primeiro fio da última fileira, pega o segundo fio dela e com ele a gente faz outra fileira com um ponto festonê. Finalizada a fileira, a gente volta no início dela, deixa o primeiro fio dessa fileira de fora, pega o segundo fio e faz outra fileira com um ponto festonê. Quando tiver cinco fileiras com um ponto festonê, a gente pode começar a voltar pra fechar a nossa pétala. Então, pega o primeiro fio guia da direita e volta fazendo o ponto festonê também. Vai girando a sua pétala pra poder ficar mais fácil de você fazer o trançado, volta lá pra cima, pega o primeiro fio, traz ele pra baixo e faz mais uma fileira com um ponto festonê. Aqui na segunda fileira que a gente tá voltando, a gente já começa a agregar os fios que a gente tinha retirado anteriormente. Então, pega ele por baixo e junta ele com um ponto festonê. Volta lá pra cima, pega mais uma vez o primeiro fio, traz ele pra baixo, faz mais uma fileira com um ponto festonê e a cada nova fileira você junta um fio daqueles que a gente tinha retirado anteriormente. Como eu disse pra vocês, no final da fileira agrego mais um dos fios que tava separado. Volta lá pra cima, pego o primeiro fio, trago ele pra baixo, faço mais uma fileira com um festonê. E aqui eu finalizo a fileira agregando aquele fio que a gente tinha deixado de lado nas fileiras anteriores. Volta no início, pego mais uma vez o primeiro fio, trago ele pra baixo pra fazer mais uma fileira com um ponto festonê. E finalizo a fileira agregando o último fio que a gente tinha deixado de lado. Por fim, esse último fio aqui que a gente terminou a fileira de festonê, a gente passa ele por baixo daquele fio rosa que tá sendo o nosso guia. E faz também o ponto festonê. Agora nós vamos juntar melhor essa parte aqui que ficou um pouco separadinha. Então vira sua pétala ao contrário e todos esses fios aqui que estão na parte de trás, você vai puxar. Quando você fizer isso, ele já vai juntando as pétalas sozinho. Daí você tira a fita que tava prendendo esses fios e pega de dois em dois e faz um nozinho simples só pra ele não sair do lugar. Aperta bem e faz isso com todos os outros fios. Depois é só cortar e queimar todos eles. Pra gente continuar fazendo a nossa flor sem se confundir com esses fios que a gente não vai mais usar. Então aqui já juntamos duas pétalas. Tá vendo que aquele já ficou bem juntinho depois de fazer todo esse processo? Então aqui a gente vai pegar mais um conjunto de fios de outra cor. Passa por trás da anterior. E vamos repetir todo o processo que eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui mais uma vez com calma e depois eu vou acelerar o vídeo. Vamos pegar o primeiro fio que a gente acabou de agregar. E esse fio rosa que eu tô segurando com a mão esquerda é o fio guia de toda a nossa peça, tá? Se você notar bem, é ele que vai ser a base de todas as pétalas. Então pega o primeiro fio, faz o festonê nesse fio base, que é o rosa também. Agora sim, esse primeiro fio que eu tô segurando com a mão direita vai ser o nosso guia. Você vai pegar o fio seguinte, faz meio festonê nesse fio guia. Antes de continuar o festonê, a gente pega aquele primeiro fio da pétala anterior, passa no meio desses dois fios e continua pra finalizar o festonê com os dois. Pega o fio seguinte, faz meio festonê com ele. Antes de finalizar o festonê, a gente vai pegar o fio seguinte da pétala anterior, passa no meio dos dois fios e finaliza o ponto festonê com os dois fios e o fio da pétala anterior no meio deles. E faz isso com todos os outros fios. Parece complicado, mas na hora que você pegar o jeito, você vai ver que é super fácil. Música 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 Agora que já juntamos uma pétala na outra, você pode separar os fios pra não se confundir enquanto estiver fazendo o trançado. Música Mais uma vez, deixa aquele fio guia, que é a base das nossas pétalas de lado, pega o segundo fio, deixa de lado e com o terceiro a gente vai começar a nossa fileira com o ponto festonê. Música Finalizando a fileira, a gente volta lá no início dela, o primeiro fio dessa fileira a gente deixa de lado, pega o fio seguinte e faz outra fileira com o ponto festonê com ele. Música E esse vai ser o processo em todas as pétalas, faz uma fileira, volta no início dela, deixa o primeiro fio, pega o fio seguinte, com ele você faz mais uma fileira com o ponto festonê e vai repetindo isso até formar cinco fileiras com o ponto festonê. Música Quando tiver as cinco fileiras do festonê a gente pega o primeiro fio guia do lado direito e volta com ele fazendo o festonê pro outro lado. Música Como no lado anterior a cada fileira a gente deixava o primeiro fio dela de lado, nesse lado a cada fileira a gente vai agregando um dos fios que a gente tinha deixado anteriormente. Música 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 E para finalizar o fio que a gente termina da última fileira a gente passa por baixo daquele fio que é a base de todas as nossas pétalas e finaliza com o ponto festonê. Música Música Para juntar bem as pétalas a gente vira ela do lado contrário, retira a fita que estava juntando os nossos fios, puxa eles bem para cada um dos lados. Música Música Pega de dois em dois e faz um nozinho simples em cada um deles. Música E finaliza cortando e queimando para não se confundir na próxima fileira. E esse é todo o processo que nós vamos repetir até agregar todas as nossas pétalas e a única diferença vai ser na última para fazer a finalização. Música Enquanto eu estou aqui finalizando minhas pétalas, corre aqui na descrição do vídeo, clica no link do Instagram e segue por lá também que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por lá você vai encontrar muitas dicas, curiosidades sobre artesanato, vai poder tirar todas as suas dúvidas, ficar por dentro de todas as novidades, vai poder acompanhar mais de perto mesmo o meu trabalho. E caso você queira encomendar alguma das minhas peças é só me chamar por lá também. E lembrando que lá no Instagram também vai acontecer a série do Ligia Escomplica, onde eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm, não só dos nós, mas todas as dúvidas que vocês me mandam com mais frequência. Música Música Chegamos na última pétala e aqui a diferença vai ser a quinta fileira do lado que a gente vai voltando com os fios. Então faz as fileiras com o ponto festonê normalmente até a quarta. Então aqui eu fiz ó, uma, duas, três, quatro fileiras com festonê e a quinta nós vamos fazer juntando com os fios da primeira pétala. Então retira a fita da primeira pétala. Música Daí você vai pegar o primeiro e o segundo fio da pétala, vai fazer meio festonê, faz a segunda volta pra fazer o festonê completo. Só que antes de você finalizar ela, você vai pegar o primeiro fio lá da primeira pétala e vai passar no meio desses dois fios que a gente tá finalizando o festonê. Música E daí sim você puxa os fios pra poder finalizar esse festonê. Daí se você quiser, você pode puxar todos os fios pra frente pra poder ficar mais fácil de você pegar os fios na ordem. E aquele fio rosa que a gente passou entre os dois fios, você pode passar ele pra trás pra não se confundir com ele. Pega o fio seguinte, faz meio festonê com ele. Pega o fio seguinte da primeira pétala, passa no meio desses dois fios e aí sim você puxa os fios pra poder finalizar o festonê. O fio da primeira pétala que a gente passou no meio desses dois fios da última pétala, a gente passa pra trás pra não se confundir com ele. Pega o fio seguinte da quinta fileira da última pétala, faz meio festonê com ele, faz a volta pra finalizar o festonê. Mas antes de finalizar, a gente pega o fio seguinte lá da primeira pétala, passa no meio desses dois fios e aí sim a gente puxa eles pra finalizar o festonê. Mais uma vez aqui vocês podem achar um pouquinho complicado, mas depois que pegar o jeito vocês vão ver que é super simples. E repete todo esse processo até juntar todos os fios da primeira pétala com os fios da última pétala. E repete todo esse processo até juntar todos os fios da primeira pétala. E repete todo esse processo até juntar todos os fios da primeira pétala. E aí Tchau, tchau. Por fim, todos esses fios que ficaram na parte da frente, a gente passa mais uma vez para a parte de trás. E aqui você pode separar um pouquinho as pétalas, com cuidado para os fios não saírem do lugar, para a gente finalizar o centro com aquele fio rosa que serviu de base para todas as pétalas. Daí você vai puxar os dois para frente, pode auxiliar com uma tesoura, com uma agulha, com o que você tiver em casa, para puxar somente ele para frente. Música E aqui nós vamos deixar os fios cada um para o seu lado mesmo. Então esse daqui está saindo em direção à esquerda e o outro está saindo em direção à direita. E daí é só passar um por cima do outro e aquele último fio da última fileira, da última pétala, a gente faz o nó de laçada em cima desses dois fios. É só passar ele por cima dos dois fios, trazer ele para trás, para baixo e puxar pelo meio e repetir isso mais uma vez. Traz o fio por cima, para trás, para baixo e puxa pelo meio. Aperta bem esse fio para ele poder firmar. Música E aí, esses dois fios que serviram de base para as nossas pétalas, a gente vai puxar cada um para o seu lado. Música Para finalizar e juntar bem as pétalas, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vira do lado contrário, puxa cada um dos fios. Música Pega de dois em dois e dá um nozinho simples neles. Música E finaliza cortando e queimando. Música Daí, todos esses fios que ficaram na parte da frente, mais uma vez a gente passa eles para trás. Música Daí, todos os fios, sem exceção, nós vamos cortar e queimar. Aqui agora, nós vamos pegar uma tesoura e fazer um furinho em uma das pétalas. Música Daí, eu vou pegar mais dois fios de 60 centímetros e passar por esse furinho que eu acabei de fazer com a tesoura. Vou juntar as duas pontas desse fio. Música E encontrar o meio dele. Aqui, se você quiser fazer um brinco, é só adicionar ali o ganchinho do brinco e pronto, para poder finalizar. Ou, se você quiser fazer um pingente para cordão ou para chaveiro, você segue esse passo que eu vou fazer agora. Então, desses fios que eu agreguei, eu vou separar um para cada lado. Música Dois fios vão ficar no meio. E aqui, eu vou fazer o nó plano. Já tem tutorial dele aqui no canal também. Música Então, eu fiz aqui uma fileira com o nó plano. Que eu acho que já está suficiente o tamanho. Música Vou cortar e queimar esses dois fios dos lados. Música E aqui nesses dois fios do meio, eu vou agregar a argolinha de chaveiro. Música Se você for fazer um pingente de cordão, você pode fechar diretamente e agregar a corrente do cordão depois. Daí, é só dobrar esse passador. Música Trago um fio para cada lado. Música E daí, eu vou fazer mais umas duas ou três vezes o nó plano, só para poder finalizar. Música 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 Corto e queimo os fios restantes. Música E tá pronto o nosso pingente de folhinhas. Me conta nos comentários se você vai fazer ele como chaveiro, brinco ou como pingente de cordão. E eu tô te esperando no próximo vídeo. Música Se esse vídeo foi hoje para você, deixa o seu like, que isso me ajuda muito. Escreve para mim também nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui no canal. E eu tô te esperando no próximo tutorial. Beijinho, beijinho e até lá! Música 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 Música